Vocês se lembram daquele, como é, o besouro? Vocês se lembram da história do besouro, né? Que ele entrou dentro do hospital com um cavalo e fez o cavalo cagar dentro do hospital e botou os médicos pra correr, vocês se lembram disso? Eu desci e fui batendo aí embaixo. Catei o besouro pro gogó e trouxe ele pra cadeia. Então o que eu tô fazendo hoje em Correia? Então eu já fiz há 25 anos atrás, Ratão. Eu já fui atrás de jagusto, de pistoleto, ladrão, há 25 anos atrás dentro da minha cidade de Corrente. Então não é hoje o Ratão que vai me fazer medo. Não é você, Ratão. Eu já tô sabendo que você falou que vai querer me matar de qualquer jeito. Mas, ó, eu acredito em Deus. Porque você tá destruído, você tá acabado dentro de Corrente, né? E você sabia que eu era pedra no seu caminho. E o povo de Corrente sabia que eu era a única pessoa que tinha condições de destruir você legalmente dentro da lei. Agora você tá indo lá pra Palmarelo dando 500 reais, mil reais pro pessoal. Você tá fazendo igual aqueles caras fizeram com Barrabás. E dizendo em Palmarelo que eu tô do seu lado, que agora eu tô do seu lado, que agora eu vou fazer negócio com você. Deus, eu preferia, Ratão. Sem vez que Deus me tirasse a vida do que um dia eu fazer qualquer negócio com você. Porque Zezinho não faz negócio com ladrão. Zezinho não faz negócio com bandido. Zezinho não faz negócio com corteiro de criminoso. Zezinho não faz negócio com quem destrói. Uma cidade destrói o bem-estar das pessoas. Eu jamais faria uma coisa dessas. Mas você tá enchendo de Palmarelo. Né? Não tem o que fazer. Aí você tá falando, ele vai tá do meu lado, ele vai tá do meu lado. E nós vamos negociar. Não, eu só negocio duas coisas com você. É a sua entrada no inferno e a sua passagem pra cadeia. E a terceira, o seu desaparecimento dos esgotos de corrente. Nada mais do que isso. Nem todo o dinheiro que você roubou, nem todo o dinheiro que você roubou de corrente, você compraria. Este pedaço de negro aqui não compraria. Seu rato ladrão. Você entendeu, Ratão? Põe aí isso na sua cabeça. Eu tô ali, ó, grudadinho com o doutor Romão e com o Júnior. Aquele jumento, né? O jumento aí, né? Já tomou o lugar do outro tangedor de jumento. Faz um decreto e manda. Falou que ele tava elegível a concorrer à prefeitura de Corinto. Você viu, foi aquela festa bomba, sem mais bomba. Parecia o Vietnã de tanta bomba que soltaram. Mas o rato, tu tá sofrendo, né? Porque não é fácil, não. Porque é porrada do lado, porrada do outro. Ele disse que tu já quebrou os pratos tudinho. Porque quando ele fica com raiva, o ratão... Ele estira a bolsinha e sai quebrando os pratos. Pem, pem, pem. Diz que agora quebrou tudo. Tá amassando as panelas. Eu vou te mandar uma dúzia de prato, mas é de prato pra você. Porque aí você pode jogar no chão, pisar e pá. Ele não vai quebrar. Mas vai ser presente que eu vou te mandar. Tá bom? Ah, você quer colher também? Não, eu vou mandar prato. Você come de mão. Nada de garfo, não. O jumentão, quando fez aquele decreto, ele fez para dubliar a justiça para que houvesse a validade da candidatura de Ademirso da Bahia. Que o jumento mandou. Bom, bom, bom. É que a gente tem que interpretar a lei. É, é, é... Tu saquei, né? Tu não esperava por essa, né? Não, não esperava. Agora aí uns, também tem uns ratos, viu? E ratão. E não é brincadeira. Não é só corrente que tem rato, não. Aí tem uns ratos. Tem um cabelho danado. Né? Que só de uma vez só levou 18 milhão. E rato já chega. Né? Camundum, pior ainda. Um abraço. Um beijão a todos vocês. E até a tarde, se Deus assim o permitir.